Oferecimento Gorila Olá gente, boa noite! E hoje, uma ampla visão bem diferenciada para vocês. Estou aqui hoje com a Regina Czeresnia, que significa cereja em polonês, pelo que eu estava conversando aqui com ela. E ela vai falar sobre o vegetal, que ela é proprietária, o restaurante, e tem também várias receitas. E ela vai falar um pouco sobre comida vegetariana, vegan, enfim. Boa noite, Regina. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Obrigada, obrigada por você ter vindo hoje. Bom, eu quero falar um pouco de dois livros. Um é, chama 50 Anos a Mil, escrito pelo mestre Cláudio Luiz Tonholli, e pela Nova Fronteira, é de ouro. E o novo lançamento dele, agora vão ser 500 páginas. Ele vai falar sobre a MPB, os bastidores, sobre o lobão. E é muito bacana. Ele vai contar muito a história dele quando ele foi preso. Então, vai ser agora... Curti muito o lobão. É, todas nós, acho que somos da mesma geração. Vai ser lá na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, dia 27 do 11. É amanhã, né? Não, daqui é o próximo sábado, né? É, às 22 horas. Parabéns, Tonholli. Mais um livro seu. E outro que eu tenho aqui é do professor Gretz, que ele tem um cabelinho que é uma graça. É um cabelinho lilás. Chama o Pulo do Sapo. Ele ganhou o prêmio RH Top of Mind, de dois anos atrás. E vale a pena, porque ele faz várias metáforas. Ele conta histórias, assim, do sapo. E é muito interessante. Ele trata da habilidade de superar e vencer os obstáculos com humor e sensibilidade. Bem bacana. Muito obrigada. Bom, obrigada. Que bom que você está aqui, Regina. Então, quer dizer que você, na verdade, você estava me contando que você era estilista, né? Comecei como estilista. Trabalhei um tempão em confecção. Aí, depois, minha vida foi caminhando para o lado da alimentação. E eu sempre curti, sempre fui natureba a vida inteira. Aí eu falo que eu troquei botão por palmito. E eu sou super feliz. Eu faço o que eu gosto, assim. Eu adorava a minha profissão, mas eu me encontrei mesmo na culinária. Mexer com esse lance de alimentação. Porque eu conheço um monte de gente. Eu sinto que eu posso ajudar um monte de gente. Eu adoro o que eu faço. E de onde você tirou esse nome? Vegetal, né? Vegetal é uma brincadeira de vegetal mesmo. E o tal do taoísmo. Que é o equilíbrio da parte chinesa. Então, é uma brincadeira do nome. E aí a gente acabou lançando esse nome. Além de que muita gente fala, quando lê, pensa que é vegetão. Mas é vegetal. Mas aí é pela procura de fazer uma coisa equilibrada. De seguir por esse caminho de uma boa alimentação. Eu procuro fazer todos os meus pratos equilibrados. Eu mudo o cardápio todos os dias. São mais de 100 receitas. Eu faço os pratos para quem... O meu restaurante é ovo lacto vegetariano. Sim. Mas aí eu faço os pratos também para as pessoas veganas. Que não comem nem leite, nem ovo também. Sim. Que é uma linha vegetariana um pouco mais radical. A gente pode dizer assim. Mas são pessoas que comem só vegetais, legumes. Então, e essa comida tem algum conceito? Segue algum conceito? Tipo yin e yang? Não necessariamente. O macro segue muito essa linha. Mas eu sigo por minha vontade própria. Eu acho bacana o equilíbrio dos alimentos. Tem os alimentos yin e yang. E eu acabo montando os meus pratos equilibrados por esse lado. Mas também para fazer uma coisa bacana. Meus pratos têm entre 200 e 500 calorias. Então, eu procuro o bem-estar das pessoas. Que não adianta você. As pessoas hoje estão comendo. Eu acho que as pessoas têm que se alimentar. As pessoas, eu vejo que estão... Tem muita gente adoecendo. Estão comendo compulsivamente. O mundo está assim. As pessoas estão a mil, o pique, comendo errado. Fazendo um monte de coisa errada. Então, eu acho que eu tento fazer essa minha parte. De fazer com que as pessoas se alimentem melhor. Tenham uma qualidade de vida melhor. E qual é o teu público no restaurante? O meu público tem os vegetarianos, claro. Mas tem os não vegetarianos. Por incrível que pareça, eu estou reparando de um tempo para cá. Tem aparecido bastante frequência masculina agora. Ah, é? É. Era muito frequentado por mulheres. Assim, 90% eram mulheres. E agora os homens estão procurando muito. Os homens estão se preocupando muito com essa parte de alimentação. E tem homens que se assustam. Hoje a gente faz muito mais exames do que antigamente. Sim. Então, se assustam com taxas altas. E aí, sabem que você se alimentando melhor, você tem uma qualidade de vida melhor. Então, os homens estão vindo mesmo. É engraçado como essa frequência masculina aumentou. E existe uma diferença entre naturalismo e vegetarianismo. As pessoas entram no teu restaurante perguntando se ele é naturalista. Como é que... Existe uma confusão, não é? Existe. Tem gente que acha que restaurante natural é restaurante vegetariano. Não tem nada a ver. Restaurante natural tem carne, tem fritura. Fritura, eles usam até produtos químicos, assim. Não tem nada a ver. Quem não tem muita noção se confunde mesmo. Tem gente que entra no meu restaurante e fala Ah, mas tu tem carne. Fala, não, tem de soja, né? Mas assim, mas é engraçado. Porque tem uma mistura nisso. Mas as pessoas se confundem mesmo. Com restaurante natural e restaurante vegetariano. E que são... Acabam sendo diferentes mesmo. O que tem em comum são as saladas, talvez. Mas o restaurante vegetariano não tem nada, nada animal. Nada de carne. A não ser... Ah, entendi. O ovo, né? O ovo... O ovo é uma proteína animal e o leite, né? Mas em termos de carne animal, nada. Nem frango, nem peixe, nem carne. Olha só, tem algumas perguntinhas? O Júnior de Jacareí fala... Ivana, saudações a você e todos da Tia TV. Saudações, Júnior, sempre com a gente. Oi, Júnior. Está te perguntando. Pergunta, Regina, qual que é a combinação acessível vegetariana podemos ter na mesa do almoço todos os dias? Nossa, você pode ter várias combinações. Arroz integral sempre. Ou se você não quiser, você pode ter um carbo só, um carboidrato só. Porque eu não acho legal misturar arroz e batata, arroz e maço. Eu acho que é um excesso de carboidrato. Mas o arroz, com algum grão legal, você trabalhar com grão de bico, você pode trabalhar com lentilha, você pode trabalhar com feijão branco, feijão azul, feijão fradinho. Tem um monte de coisas. E os legumes, né? E as verduras. Que pode ser uma couve, sempre uma cenoura, uma vagem. Tem uma variedade de coisas. É incrível a variedade de opções que nós temos. A Roberta está te elogiando. Falou assim, manda um beijo para a Regina. E a comida do restaurante dela é muito boa e nutritiva. Está vendo? Olha o Roberto. Ai, que bom. Fico feliz, Roberta. Olha, Vânia. A Vânia diz, boa noite. Gostaria de saber se a comida vegetariana ou natural é mais cara. Ao contrário. É mais barata. Tanto que todo mundo fala que a comida vegetariana é barata e até pergunta por quê. Eu não sei por quê. Acho que a gente tem o preço justo. As outras pessoas acabam cobrando em excesso. É um absurdo. A gente trabalha com coisas de qualidade e tem o preço muito bom. O nosso preço é bem baixo mesmo. É o justo que é baixo. É o justo, né? É, porque... Você não precisa cobrar caro para ter uma comida boa. E as verduras todas lá são orgânicas? Não todas. Eu estou... Hoje está... Agora que está abrindo o nosso mercado, graças a Deus, tem aparecendo um monte de fornecedores e estão facilitando o selo do IBD. Então está ficando bem bacana. Mas a gente está procurando deixar tudo orgânico. Em breve também, se Deus quiser, vai ter uma novidade, vai ter um café orgânico. Com tudo orgânico, sorvetes, frozens, quiches, várias coisas. Eu já faço minhas esfirras lá. Não sei para quem não conhece, eu faço umas esfirras integrais orgânicas. Todos os dias a gente tem esfirras fresquinhas. Dá para levar para casa. Eu faço para viagem também. Isso é muito legal. Se você não pode comer lá, você pode comer na sua casa uma boa comida. É só levar. Porque antigamente não tinha isso. Hoje a gente faz para viagem. Ah, que delícia. E pode ligar também e pedir? Pode ligar, pedir, pode encomendar. A gente faz sobre encomenda. É lá perto da Paulista de Medicina, não é? É super perto da Unifesp. É, total. Olha, o André diz que ele... Oi, Regina, tudo bem? Você conhece? Sou fã incondicional do vegetal. Me encaixo nesses homens preocupados com alimentação. A propósito, qual o cartapinho de amanhã, hein? Ai, olha que eu já sei, hein? Amanhã vai ter a feijoada, que é tradicional, que eu faço toda quarta e sábado. Vai ter um polpetone de abobrinha com cebolas caramelizadas. Uma lasanha nova de tofu com brócolis. Vai ter uma sopa de cenoura, gengibre e mel, que é bárbara essa sopa. Vai ter um creme de ameixa, de sobremesa. Ai, o resto eu não lembro tudo, mas... Você tinha que ter trazido uma coisinha só de amostra aqui. Agora você está me dando água na boca. Eu vou ter que ir amanhã. Eu mando para você. Olha, o Pedro Meira está perguntando. Você não acha que muitas pessoas não comem comidas naturais porque é mais difícil de fazer? Não sei se é mais difícil de fazer. Eu acho que não é mais difícil. É só questão de você querer fazer. Eu acho que é até mais fácil, assim. Você encontra em termos de salada, é mais fácil. Mas, assim, é você se preocupar e procurar esse caminho. Tanto que eu dou cursos, as pessoas falam, nossa, eu pensei que fosse muito mais difícil. E não é. É questão de criatividade. Hoje a gente tem muita coisa boa, muito acesso. Então, é só querer, eu acho. E aí você vai ser uma pessoa melhor, tenho certeza. Olha, o Bolha está dizendo, sou seu cliente e adoro comida. Denise e Lia. Bolha? Denise e Lia. A carne faz mal para a nossa saúde? A Denise está perguntando. Não é questão de fazer mal, Denise. É uma questão de jeito que você vê a vida. As pessoas têm livre-arbítrio. Acho que cada um sabe o que faz. Sabe o que come. É questão de princípios. Tem gente que se sente bem com carne, né? Tem gente que se sente... Eu não sou radical. Eu acho assim, eu tenho muitos clientes que são carnívoros e comem lá. Eu não estou aqui para falar, não, não comam carne. É uma postura minha. Sim. Ser vegetariana, trabalhar com vegetarianismo. Agora, eu não vou entrar nesse mérito. É uma questão de postura da vida. Não é que faz mal. É o jeito que você encara. De você querer ou não comer carne. Entendi. O Gabriel Santos quer a receita. Adoro comer natural. Como que é uma feijoada natural? Gabriel, eu vou te convidar para ir toda quarta e todo sábado. A minha feijoada, só para você ficar com um pouquinho de água na boca. Ela vai com beterraba, cenoura, inhame, cará, batata doce, feijão preto, tofu defumado, proteína de soja. Eu faço uma farofinha de cenoura com uma couve amineira, laranja e o arroz integral, é claro. E uma pimentinha batida de feijão com uma pimenta rosa. Ai, meu Deus, estou aqui, ó. Não, é maravilhosa. Esse eu conheço, esse eu conheço. A Ivana já foi lá, viu? Nossa, muito bom. Estou lembrando ainda dos gostos, dos sabores, que delícia. É que meu chefe, eu preciso até falar dele, ele chama-se o Eliseu. É uma pessoa muito querida que trabalha comigo faz tempo. Ele é baiano. Olha. Então, ele tem uma mão maravilhosa. Imagina. Eu tenho uma equipe incrível lá que trabalha comigo. Na verdade, nós somos uma grande família. Então, assim, eu devo muito a eles também. Eles fazem tudo. A gente faz... É um grupo mesmo, uma família. E eles interpretam super bem o que eu quero. A gente se dá super bem. Então, acho que por isso que as coisas andam bem também. Ai, que bom. É feito com muito amor. Aliás, falando em bem, você me contou uma história de uma canela. E como é que funciona? Ai, meu Deus do céu. Não, a canela, que eu adoro mexer com especiarias. Eu sempre procuro saber um pouquinho mais. A canela tem o dom de aproximar as pessoas. Então, se por acaso vocês tiverem um encontro, uma reunião, alguma coisa importante, assim, é bacana usar a canela. Ou fazer... Eu coloco sempre um caputino. Eu coloco uma... Minha torta de maçã, eu coloco. Eu coloco em algumas sobremesas minhas. Hoje, eu fiz um suco de goiaba com canela. Ficou maravilhoso. Nossa, que gostoso. Tinha um casal, uma vez, e eles estavam tensos no restaurante. E lá é um lugar que está todo mundo sempre sorrindo, feliz. Eu falei, nossa, eles estavam estressados mesmo. Eles não estavam se dando bem. E aí eu fui, pertecei, eles estavam comendo bem. Aí eu dei uma quebradinha no gelo, assim. Eu falei, vocês não querem um café? Aí o cara sorriu para mim. Ela estava meio assim. Eu falei, não, eu vou oferecer um café para vocês. E eu mandei um caputino para os dois. E pus bastante canela. Não, pus mesmo. Eu pus canela, assim. E, de repente, impressionante como mudou o semblante dos dois, assim. Quebrou o gelo um pouco, assim. Ainda brinquei com eles depois. Está vendo? Temos uma bruxinha alquinista aqui ainda por cima. A gente tem que melhorar o mundo. Acho que as pessoas estão... Tem que ter esse feeling, sabia? Ninguém está nem aí mais com ninguém. Eu percebo isso. É verdade. E eu me preocupo muito com o próximo. Eu sou assim. É verdade. É super difícil encontrar alguém que realmente se preocupe. Eu me preocupo. Eu vou atrás de coisas. Eu viajei agora. Eu fui atrás de novidades. A minha comida é baseada também, gente, na culinária crudífera. Que é o jeito que você cozinha os legumes. Para você não perder as vitaminas nem os sais minerais. Porque tem muita gente... Como é o nome? Gabriel? Quem foi que perguntou como cozinhar? Tem que saber cozinhar os legumes e verduras. Porque, às vezes, você cozinha demais. Você perde tudo. Então, não adianta. Tem que saber fazer mesmo. Então, ou pode me procurar. Eu estou ao dispor de todo mundo. Eu dou cursos lá. O que eu puder ajudar as pessoas, eu estou aqui. Ai, que legal. E as pessoas como podem saber depois dos teus cursos? Eu anoto o e-mail. Ou as pessoas deixam o e-mail. Entrem em contato comigo por e-mail. Que eu vou deixar com você. Que é vegetal. Que nem vegetão, tá, gente? Não é vegetal. É vegetal. Arroba terra.com.br Entre em contato comigo. Que eu aviso vocês o próximo curso. Para quem quiser se inscrever. E a gente come depois, tá? Oba! Isso que é gostoso. Eu adoro cursos. Eu faço um monte de cursos. É, porque tem gente que dispensa. Eu acho um absurdo. A gente janta depois. E eu deixo chamar uma pessoa. Ah, legal. As pessoas podem convidar o marido, o namorado, um amigo. Eu deixo. Ah, que bom. É, super gostoso. Ó, o pessoal tá mandando bala aqui, ó. O Davi diz assim. Oi, o cenário está lindo. Obrigada, Davi. Eu sei que o Davi, ele é artista plástico. Então, ele falou sobre o nosso cenário. Obrigada. Mas tá bonito mesmo. Tá lindo, né? Eu tô vendo. Tá bacana. Eu adoro azul. Lindo, né? Ele queria perguntar se sempre você foi vegetariana. E se não era, como é que ocorreu essa mudança? E que benefícios você percebeu em você? Davi, eu não fui sempre vegetariana. Eu acabei virando vegetariana. Eu não sei, o corpo fala, a vida da gente também. Eu sempre gostei muito de legumes. Eu vim de uma família que meu pai é polonês, minha mãe é alemã. Sempre teve muita comida, muito... Eu sempre fui uma comida muito natural em casa. Mas, assim, nunca me chamou a carne, assim, uma coisa que eu sempre dispensava. Não fazia falta pra mim. E aí eu fui comendo cada vez menos. Eu fiquei sete anos sem comer nada de carne vermelha, carne branca. Aí fui reduzindo, reduzindo. Aí eu com o restaurante... Aí, graças a Deus, eu virei total vegetariana. E é uma coisa que o teu corpo vai falando. Você vai sentindo umas coisas, né? Você vai vendo que você não necessita de algumas coisas pra viver. E eu hoje vivo supermelhor. Eu me sinto superbem. Eu durmo bem. Eu até perdi peso mesmo. Eu treino bastante. Eu sou ovo lácteo, tá? Eu como ovo. Porque eu treino, eu pedalo bastante. Eu sou bem atleta. Porque, senão, tem que tomar B12. Quem é vegano mesmo tem que tomar B12, porque faz falta mesmo. Pode dar anemia. Entendi. O Luiz Fernando, da ZN, da Zona Norte. Já vi vários documentários que dizem que os animais sofrem muito no abate. Foi por isso que você parou de comer carne? Não, não. Eu nem olho esses documentários. Juro que me faz mal. Eu nem penso nisso. Além de que, olha, vou te falar a verdade. Semana passada, eu fui num supermercado e eu passei na frente do açougue, assim. Gente, a hora que eu passei, eu vi aqueles pedaços de carne. Eu falei, gente, parece um defunto. Juro. Eu fiquei mal, assim. É uma questão de visão mesmo. Não é por causa do que fazem. É um sentimento. É uma parte. Cada um tem uma visão, assim. Eu conheço pessoas que não comem por causa disso mesmo. Mas é que eu acho que também não precisa. A gente não precisa matar nenhum animal para se alimentar. Olha, a Juliana de São Paulo está perguntando. Não comer carne posso ficar fraca por isso. Pela falta de proteína. Isso é verdade? Não, não. Juliana, tem proteína nos vegetais, nos legumes. Muita proteína. E o ovo é uma proteína animal. E o leite também, assim como o queijo. Então, isso é papinho, Juliana. Não fica fraca. Isso vai ficar fraca se você comer pouco. Ou se você estiver comendo errado. Às vezes, você precisa de uma ajuda de um nutricionista. Ou de uma pessoa que entenda um pouco mais de alimentação. Porque se você estiver comendo pouco. Você vai realmente ter uma fraqueza. É para saber quanto você tem de gasto calórico por dia. Às vezes, você treina. Você trabalha muito. Você estuda. Você tem que se alimentar bem. Olha, a Lidiane mandou um e-mail. Diz, ah, muito legal. Outro dia, em uma entrevista, vi uma mulher dizer que nós, seres humanos, não somos carnívoros. E para saber, é só realizar o teste. Coloque uma criança esfomeada em um quarto. Em frente a essa criança, coloque um coelho e algumas cenouras. Você acha que a criança vai comer o quê? O coelho ou a cenoura? Claro, claro. Que a cenoura. Que a cenoura. Isso é prova de que o homem não é carnívoro. Não é muito legal. Eu tenho experiências diárias. Diárias de pessoas que nunca tinham entrado no restaurante vegetariano. E ficam impressionadas. Porque tem uma ideia errada. Falam, ah, eu achei que era só alface e tomate. Achei que era uma coisa em soça. Eu faço risotos. Eu faço lasanhas. Lasanhas, moussaca, faço hambúrguer de amêndoas, de berinjela, faço chutneys maravilhosos. Então, assim, é uma preocupação muito grande que a gente tem. Então, a gente acaba fazendo uma culinária melhor. Porque a gente tem que ir atrás de mil coisas novas. Hoje a gente está trabalhando muito com tapioca. Que foi descoberto que a tapioca é um carboidrato super bom. Então, eu uso, não é sobremesas. Eu faço mousse com tapiocas. Agora vai ter um prato novo com queijo com alho, com tapioca também. Eu uso muito quinoa, muito amaranto, que são grãos. É uma novidade que eles têm 20 aminoácidos. Eles baixam o colesterol. E eles são os varredores de gordura no corpo. Então, é muito bacana. E não tem glúten. Para pessoas que têm problema ciríaco. Muita gente tem, viu? Você não tem a noção de quantas pessoas têm esse problema. E gente que tem não sabe. Tem gente que engorda, engorda e não sabe. E é o problema do glúten. Que é um grande veneno, viu? Ah, é? Eu tenho pelo menos duas pessoas na família que tem. Que são celíacos. O glúten. Não precisa nem falar dos quatro pós-brancos. Que são açúcar branco, sal. Farinha branca e a famosa droga cocaína. Todo mundo fala isso, mas é verdade. São drogas, são quatro. Se vocês puderem, pelo menos, trocar tudo por integral, já é um grande passo, gente. Na boa, assim. Porque a gente é o que põe para dentro. Eu falo isso todos os dias. Porque eu tenho um cliente meu que estava, faz um mês que ele estava vindo almoçar comigo. Ele estava bem doente, assim. Ele fez os exames que ele ficou assustado. O médico dele falou, ou você muda a sua vida, ou... Não vai ter jeito. Você vai ter problemas sérios. E ele está almoçando comigo há um mês. Se emagreceu muito, baixaram todos os índices dele. Assim, é super gratificante você ver uma pessoa assim. Porque realmente muda o teu estilo de vida. Não tem o que falar. Não é papinho. É realidade mesmo. Eu vejo isso todo dia. Eu vejo pessoas que ficaram melhores mesmo. Você fica mais leve. Você fica mais limpo. Essa é a verdade, gente. Olha, a Geisla está perguntando se a comida natural é mais saborosa. Muito mais saborosa. Você trabalha com muito mais tempero. Você trabalha com... Você brinca com muito mais tempero, especiarias. Nem se compara. Não tem comparação. Se você não conhece, Geisla, vai experimentar. Seja bem-vinda. Faço questão de te mostrar. É outra coisa. Olha, a Rose de São Paulo está perguntando qual que é o melhor restaurante vegetariano que você conhece. A Rose, não vale. Eu conheço alguns bons vegetarianos. Mas o meu é a quinta vez que sai nos melhores do ano pela Virgínia. E não é à toa lá quando sai, porque é mérito mesmo. E eu não sei. Eu acho... Eu faço o melhor que eu posso no meu restaurante. Tem alguns bons. Hoje está todo mundo trabalhando, melhorando a qualidade dos restaurantes. Mas eu acho melhor é o meu. Olha, a Carmen, a Carmen, acho que deve ter chegado agora faz pouco. Mas ela está te perguntando se você faz academia. E ela está adorando a pauta também. Obrigada, Carmen. Eu faço academia. Eu sou meio... Eu sempre fiz esporte a vida inteira, mas eu gosto. Eu faço academia. Eu treino todos os dias. Eu faço academia, mas agora eu estou pedalando sério. Eu faço parte de um grupo de pedal. E eu saio à noite para pedalar. Eu viajo muito para pedalar. Eu nado. Eu faço musculação. Claro, eu me cuido. A gente tem que cuidar da saúde. Se você fizer um esporte, se alimentar direito. Dormir direito. Ter uma vida... Tentar ter uma vida mais tranquila. Você vive bem. Você tem que ser feliz. É isso aí. A Carolina está dizendo... No Antigo Testamento, já comiam carnes orientadas pelo próprio Deus. Antigamente, eles não tinham muita opção do que comer. Era questão de sobrevivência. Tanto que eu já até trabalhei em cima da dieta do grupo sanguíneo. Que o primeiro grupo era o O. Que são os carnívoros. Porque era questão de subsistência. Antigamente, era o que tinha que se comer. Eles matavam para comer. Ou comiam as frutas que eles subiam nas árvores. E também tinham longas distâncias. Eram beduídeos que viajavam de um lado ao outro. Exatamente. No inverno, no verão. E tinham que... Não, o que se questiona, às vezes, é para uma criança... O crescimento de uma criança. Tem que ter um acompanhamento de um médico. Mas o adulto... Me desculpa. O adulto não precisa comer carne mesmo. É provado isso. Nossa, totalmente provado. Você quer proteína animal? Coma um ovo. Coma derivados de leite. E dizem também daquela coisa... Como você não gasta essa energia, você acaba se tornando até um pouco mais agressivo. Você pode ver que o vegetariano é mais calmo, mais zen. Não, mas são mesmo. Não tem jeito. Eu se comece carne, eu estava frita. Não, você sai mais leve. Demora o tempo de digestão. É outra coisa. É bem diferenciado mesmo. Olha, a Dani diz que não conhecia você, Regina. Mas já conhecia o vegetal. E já gostava muito. E tem um tempero especial. Parece alta culinária. Parabéns. É isso aí. A ideia é um bistrô vegetariano. Essa é a minha ideia mesmo. E eu trabalho com pratos diferenciados. Quem conhece sabe e gosta muito mesmo. E quem não conhece está convidado a conhecer. Porque é feito com muito amor. E eu procuro fazer o melhor possível mesmo. Fazer com que as pessoas tenham cada vez mais prazer de comer esse tipo de comida. Olha, está todo mundo com água na boca. Olha, Guilherme, a Ariane, Paula. Olha, eu vou dar pra vocês já o endereço. Que é a rua Doutor Diogo de Faria, 568. E o telefone de lá é 5574-6875. Isso. É quase esquina com a rua Botucatu, tá, gente? É perto da Unifest e do Hospital São Paulo. Nossa, que maravilha. Vocês podem pedir também, né? Das redondezas, né? A gente faz pra viagem. A gente não entrega. A pessoa tem que vir buscar lá. Mas a gente faz pra viagem. A gente faz encomendas. A gente faz até reserva espaço. Agora, pro fim do ano, pra eventos, pra festas, se quiserem. Que é um espaço bacana. Cabe bastante gente. Olha, tem muita gente que está falando assim. A Paula também falou que ela quer... Ela está se animando, né? Nada como uma boa conversa. E a Júlia C. também está dizendo que o que você recomenda... Pergunta, né? Pra você. O que você recomenda pra começar uma dieta vegetariana? Olha, eu recomendo você começar a comer coisas que você gosta. Porque não é do que você gosta. Não adianta você ser radical. Se você... Eu não sei como que é o teu tipo de vida. Mas começa a comer umas coisinhas que você já está acostumada. Que você vai com a cara. Que você acha interessante. Aí, devagar, você vai experimentando outras coisas. É um processo, às vezes, lento. Como tem gente que muda de um dia pro outro. Mas é uma questão de você mudar a tua rotina. Ver por outro lado, né? Olha, o... Eu não sei se é uma pergunta ou é uma informação que o Júnior está mandando aqui. Acho que é mais uma informação. Então, sobre essa estepria do ser humano não ser carnívoro, é verdade? O intestino humano é longo. É seis vezes o comprimento do corpo. De forma que, se ele não consegue eliminar a carne rapidamente, carne em decomposição libera toxinas com ácido úrico, ureia e amônia, que passam através da parede intestinal. Essas toxinas afetam as juntas, causando inflamação, reumatismo, artrite e causando danos aos rins e ao fígado. Ou seja, ele mandou uma informação, na verdade, do que seria... É verdade. Ele disse que demora não sei quantas horas para digerir. Eu vi uma vez um e-mail aberto o intestino de uma pessoa carnívora e uma vegetariana. É impressionante. É impressionante. Não vale nem a pena falar. Qual é o seu prato... O João Messias está perguntando qual é o seu prato favorito. Olha, eu gosto muito desse polpetone que tem amanhã. Eu faço um estrogonofe de tofu, que é maravilhoso. Eu gosto do ratatouille, que eu faço lá. Eu faço um espaguete com molho de shiitake, shimeji e cogumelos frescos. Eu faço esse hambúrguer de amêndoas, é um dos meus favoritos. Eu tenho mais de 100 receitas, então é difícil. É difícil falar. Eu gosto de todos os meus pratos. São muito bons mesmo. Não é porque eu estou aqui falando, não. É porque é reconhecido, todo mundo fala. Não é à toa, entendeu? Que bom, Regina. Olha, tem milhares de e-mails ainda, mas você sabe que o nosso tempo está esgotado. Nossa, já? Já. Já foram 30 minutos. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui e a dos internautas. Eu gostaria que você desse novamente para eles o e-mail, para que eles te escrevam. E quem quiser te fazer perguntas, participar dos cursos, visitar o Vegetal. Gente, quem quiser informação, pode entrar em contato comigo. Ou no Vegetal, que é na Rua Diogo de Faria 568. Ou o meu e-mail é vegetal, é que nem vegetão, arroba terra.com.br. Eu estou disposta a ajudar, dar informações, esclarecer o que vocês precisarem. Pode contar comigo. Tá bom. Obrigada a vocês. E tem o site também, que é www.vegetal.com.br. Que tem algumas informações lá. A gente está até mudando o site. Mas tem uma página só por enquanto. Mas tem bastante opções de cardápio. É um resuminho bem bacana de tudo o que eu ofereço lá. Que bom, Regina. Obrigada de novo. Imagina. Foi um prazer. Espero ter esclarecido bastante coisa. Bastante. E ajudado umas pessoas que querem melhorar de vida. Estão aquecidos, assim. Que bom. Te elogiando muito, elogiando muito a pauta. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui. E até a próxima sexta-feira. E até a próxima sexta-feira.